Olha aí o acordeon que estamos vendendo por seis mil reais em quarta de voz, olha aí ó E aí E aí Aí meus amigos, você que está procurando um acordeon em quarta de voz não está tendo muita condição de comprar um acordeon italiano que é muito caro né O valor é meio alto aí por um instrumento hoje italiano Nós temos à disposição pronta entrega esse acordeon aqui da marca Michael Um acordeon que está praticamente semi novo tá O celuloide dela é branco pelo lado Tamanho do teclado é 49 centímetros De tecla a tecla A cor da tecla é meio marfim, meio amarelinho assim É um cremezinho né Tá bom Quanto a timbres ela é em quarta de voz Então ela tem esses Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze timbres diferentes Além do teclado ser o tamanho grande tá Que às vezes proporciona para quem tem os dedos mais largos, a mão mais grande Proporciona uma medida profissional aí que o pessoal chama né 49 centímetros Tá bom Registros então Primeiro timbre Basão, segundo Abandono né Esse é o acordeon né Gostoso o timbre hein O harmônio Para a música gaúcha gostosão de tocar Gostoso o timbre Aí nós temos o oitavado que é o órgão Aí temos o Bem bonito o musete dela parecido com o do Porca Veia ali na E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Esse é o piccoli e o natural aqui. E aí 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 Mais pra você que procura uma quarta de voz Dá por 6 mil essa sanfona aí tá Quarta de voz Quarta e quinta de voz Cento e vinte baixa Bem bonitona mesmo Bem bonita mesmo tá Ó Ao vivo aqui E aí Mostrando pra vocês ao vivo que A sanfona existe Está comigo E quem quiser negociar aqui não tem golpe aqui não tem Enrolação tá Maior simplesmente o maior canal de vendas do Brasil No Youtube somos mais de 110 mil seguidores O maior canal de vendas de acordeon Do Brasil e da América Latina Valeu, aquele abraço para você Que Deus abençoe e fique com Deus Tchau, tchau Tchau meus amigos